Ah, velho, nem lembro mais o preço dela. Tanto tempo que eu não uso. Ela aumentou o preço, eu sei disso. Você comprou quantos coletes desse que saiu ilimitado? Aí o resto é tudo das que eu tive. Eu coloquei boost de 24 horas, aí acaba duas e meia, eu acho, o boost. Estou querendo descer para a sede, acho que vou descer para a sede. Eu vou descer para a sede. Eu vou descer para a sede. O que é isso, hein, bichão? Que é isso, hein, eu vou pegar umas aulinhas que sei porque eu estou passando umas vergonhas lá no grupo lá, fi. E a Ama está me ajudando também no português ou no inglês pra caramba. Tipo, quando eu estou com dúvida, ela escreve. Porque escrever eu entendo, saca? Eu só não entendo às vezes quando fala. Aí ela tem que ter uma pacienciazinha comigo. Aí ela tem, né, pelo menos isso. O Joel também está me ajudando bastante. Ah, velho, os gringos é mais de boa do que os BR, isso sim. Por isso que se um dia eu tiver a oportunidade eu vou embora do país. O amigo meu foi para a Irlanda, velho. E esse 24 horas rolando aí? Ah. E esse 24 horas rolando aí? 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 o F prepara que eles vão fazer uma rodinha para matar você hein E aí 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 Normal. Eeehoo Tá peraí, vou ter que abrir o menu aqui, é porque eu deixei mudo lá, porque eu escuto você e escuto ele ao mesmo tempo, eu fico louquinho Where's Champion? Não sei, só tô perguntando pra ver se ele responde lá Não sei, só tô perguntando pra ver se ele responde lá Oxi, aí sumiu, af, que ódio que dá quando isso acontece Esses bugsão do cacete E aí 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 O que é isso, pessoal? O que é isso, pessoal? O que é isso? O que é isso, pessoal? O que é isso, pessoal?